Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Quebostex! Uau! Bom pessoal, peço desculpas pela bagunça aqui, chegou um serviço, tá? Esse celular aqui chegou brincado, tá? Já resolvemos o problema dele estar com o brick, mas o cliente abriu pra trocar a bateria, tá? Então eu queria mostrar pra vocês, olha o que o cliente fez, ele já me entregou aberto o aparelho, eu queria mostrar pra vocês esse detalhe aqui, ó. Um escudo refratário, isso é um escudo refratário, pra quem não sabe, tá? O cara colocou, trocou a bateria e colocou o escudo refratário por cima, tá? Vou ver se você pode ver que tá desligado. Tá, tá desligado. Vamos soltar essa bateria aqui. E tentar tirar ela daqui pra... Pra gente ajeitar essa cagada que esse cara fez. Ó. O usuário final, cara, não sabe dessas tretas. Vamos montar esse aparelhinho aqui. Vamos montar esse aparelhinho aqui. Esse aqui é o Moto Z Force, tá, pessoal? Esse celular aqui chegou a ser o meu sonho de consumo. E a gente vai fazer alguns testes nele, tá? Pra mostrar pra vocês o que aconteceu com a Motorola, cara. Essa é uma grande pergunta que todo mundo se faz. Porque esse aparelho aqui é um aparelho de três anos atrás. Que é um aparelho monstro, velho. Ele é um aparelho muito bom. Ele tem alguns pontos negativos. Mais positivos do que negativos. Você dificilmente vai me ver falando bem de algum aparelho da Motorola. Mas esse aparelho em questão aqui... Tanto esse como o Moto X, quando saíram, eram... Aparelhos que, na época... Eu vou te dar um aparelho. 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 deu uma limpada na área aqui para botar a tela de volta tá pessoal vamos colocar aqui a proteção da bateria proteção do frente da bateria como ligar vai ser vai ligar e vamos colocar de volta ligou estava observando que essa tela que ela ficou os fantasmas na tela depois de um tempo de uso bom pessoal esse aparelho aqui eu botei no antutu ele é um aparelho de mais de três anos tá e olha a pontuação 209 981 cara incrível como a motorola regrediu vou desligar o aparelho e vamos agora efetuando a montagem oficial do aparelho que vocês estão achando a câmera câmera do frontal do me a um ou só o aparelho está montadinho direitinho isso aqui é a famosa tela inquebrável da motorola a famosa tá aí pessoal montado o bichinho de sete cabeças e vamos ficar vamos ficar com ele fazendo alguns testes na semana e aparelho muito rápido espero que vocês tenham gostado galera do aparelhinho motos e força e essa tela sai assim ó sem fio aqui é uma espatula e puxa pra fora tá não fui eu que que abri já chegou aberto só fechei e a gente rei instalou o android porque ele tava com um looping tive que trocar uma bobina da placa se não me engana e se não me engana e se não me engana e se não me enganou o capacitor e agora o aparelho entrou eu tive que fazer um checkpoint na placa então está aqui vou devolver para o cliente é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado um abraço um abraço um abraço um abraço Obrigado.